Beleza? Testando, um, dois, três, testando E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tava com saudade de vir fazer vídeos desse like aqui no canal Pra quem não me conhece, sou o Rony Elson Rezende E sejam lá todos bem-vindos a mais um vídeo Uou! Tipo assim, basicamente Eu tô com muita saudade de fazer vídeos de vlogs, né? Aqui no canal Faz um bom tempo que eu não converso diretamente com vocês, meus inscritos E hoje eu vou falar pra vocês Foi a minha vida morona Acredite ou não, eu já namorei E acredite ou não, eu já sofri por amor E é uma coisa muito... Bom, eu vou explicar pra vocês os dois significados Pra quem tem quase 24 anos nas costas E tem uma sabedoria e passa sabedoria pra vocês Vocês que estão chegando agora no canal Sejam bem-vindos Deixa o seu like Se inscreve no canal Baixa aqui rapidinho, ó Se inscreve aqui que vai ajudar a gente, ó Pra caramba É o seguinte Essa semana um amigo meu, né? Chegou e perguntou pra mim Ô Rony Elson É mais fácil eu insistir Ou desistir de uma pessoa? Aí eu perguntei Depende de quem é essa pessoa Se a menina ou menino que você afim quer desistir de você e você tenta insistir nisso É melhor você desistir Ah, Rony Elson, mas eu sou apaixonado por ela Eu sou muito louco por ela e eu daria a minha vida Calma Não dê a sua vida pra uma outra pessoa que não vale a pena Na moral mesmo Nunca dê a sua vida pra outra pessoa Nossa, mas mesmo assim eu amo essa pessoa Que essa pessoa não sei o que Sem ela eu não sou nada É, sem ela você é alguém Outra coisa Nunca diga pra uma pessoa que sem ela não é ninguém Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde Essa pessoa, ela pode te fazer de gato e sapato Vai perceber que você é o escravo deles Eu insisto ou desisto desse tipo de pessoa? Basicamente você é isso Se eu fosse você, eu desistiria Porque 7 bilhões de pessoas aí por aí E você vai insistir em algo que não vai dar certo É melhor você desistir e seguir a sua vida com outra pessoa Mas, Rony, mas os pais delas não gostam de mim, né? Os pais delas não aprovam o nosso namoro E ela tá meio que tipo assim Ah, então vamos parar por aqui Porque meu pai não tá gostando do nosso lance E isso, aquilo Aí você tenta insistir Ô amor, mas eu quero continuar com você A gente vai enfrentar todas as batalhas da vida Todas as batalhas e montanhas Vamos subir, amores, não sei o quê Nosso lance é que nem montanha-russa Um dia nós estamos embaixo Um dia nós estamos lá em cima E assim, papum, pirulito, pão doce Vamos ter uma chance Mas ela continua dizendo Ah amor, melhor não Porque tipo assim A gente vai ter a complexidade, não sei o quê Ô Rony A gente insiste ou desiste desse tipo de pessoa Se você é apaixonado por ela Ou por ele Ele fica colocando dificuldades No lance, no romance No lance de vocês dois Continua tocando Mesmo que os pais dela ou dele não aprovam Mas coloca dificuldade Pode ter certeza que você vai ser um corno consciente Se você continuar Eu já passei muito tempo nesse negócio de insistir e desistir Quando eu insisti eu quebrava a cara E quando eu desisti eu quebrava a cara Hoje eu nem faço nenhum dos dois Hoje eu deixo só apenas fluir Se vale realmente investir nessa pessoa Ou simplesmente deixar descanteio e seguir a vida A vida é que nem um bala A vida é que nem uma caixinha de surpresa Uma hora você vai ter muita surpresa Então nunca se apegue às outras pessoas Nunca se apegue às pessoas Porque tem pessoas que simplesmente vão te olhar com interesse E nada mais E tem outras pessoas que vão te fazer feliz Entendeu? Então é isso mano Basicamente é isso Se você quer insistir em uma pessoa Veja se essa pessoa vale a pena em se investir Se realmente vale a pena Ou se não Desiste dela Basicamente é isso Se você gostou desse vídeo Desse informatinho de vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais Que vão estar aqui embaixo E até o próximo vídeo do nosso canal Mano Eu sei que esses dias Eu ando fazer mais maratona de vídeo Calma, calma, calma Que vamos fazer maratona de vídeo Vai vir algumas pessoas Muito topseiras aí Doideira Ruivo Breno Eu não sei Mas outras pessoas aí E fiquem Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo do nosso canal Beijos E nóis Tchau